Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um DENI News. Esse pra fazer até uma provocação e comentar um conceito, uma ideia, que é a guerra híbrida. Que é super interessante, é uma ferramenta de geopolítica, é um dado da realidade e tem aparecido muito nas discussões recentes, tanto por causa de uma crise em Belarus no ano passado, quanto da crise do Cazaquistão no finzinho de 2021, virando aí pra 2012, tanto quanto. Também na questão da Ucrânia, que agita aí o noticiário recente e que pode ainda se desenvolver e tenho certeza que no HO nós trabalharemos. Então essa é a ideia, trabalhar com vocês, guerra híbrida e se tudo é guerra híbrida. Se você nos ouve pela Orelo, queria agradecer a sua presença aqui. Orelo é a plataforma de podcasts onde o História Online tem seus podcasts. Se você nos vê pelo YouTube, obrigado também. Fico convite pra vocês conhecerem a outra plataforma, seja Orelo, seja o YouTube. Se você nos seguir por apenas uma delas, tem a outra. Guerra híbrida, olha o nome. Híbrido é aquilo que é misturado. Então seria uma guerra que não é só de ataques militares. Mas também, e aí é um ponto, eu vou trabalhando isso com vocês, mas ela também não é só a partir de uma agressão puramente externa. Ela não se dá só no cenário externo. E aí que algumas análises têm errado um pouco, eu queria alertar as pessoas que gostam do tema. Vamos pegar um exemplo. Suponha que tem um movimento social no seu país que é contra você. E eu sou um rival geopolítico. Rival não quer dizer inimigo, eu talvez não queira guerrear com você. Mas eu quero impedir a sua expansão comercial porque a sua expansão comercial está me atrapalhando. Eu posso estimular esse movimento social a protestar contra você. E eu crio um problema dentro do seu país que te impede de pensar em outras coisas. Esse é um tipo de guerra híbrida. É uma maneira de fazer. Eu também posso fazer uma coisa mais aberta. Sanções comerciais, cancelamento de acordos. Mas existe essa ideia de uma coisa meio disfarçada. E aí é um perigo porque essa ideia da guerra híbrida flerta muito. Ela é muito útil, na verdade. Ela flerta muito com o segredo, com o secreto. E por isso, ela às vezes cai no campo da teoria da conspiração. A gente tem que tomar cuidado aqui. Teoria da conspiração é um negócio meio encantador. A ideia do segredo, eu sei o que ninguém sabe, mas também traz muitos erros. A ideia da guerra híbrida então seria essa. Os estados, os países, têm objetivos estratégicos que podem ser desde a conquista de um território até impedir que um rival se expanda comercialmente. E há maneiras de atingir esses objetivos que não são puramente militares. Eu não estou excluindo os militares. Mas existem maneiras que não são puramente militares. É nesse campo que entra a guerra híbrida. Vamos pegar alguns exemplos. O Brexit. Existe uma suspeita de que a Rússia ajudou o Brexit. Pode parecer estranho. Daniel, eu não entendi. Nunca entendi essa história de que a Rússia... O que a Rússia ganha com a saída do Reino Unido, da União Europeia? Muito. Se você está acompanhando agora a crise da Ucrânia, uma das queixas da Rússia é a expansão ocidental, particularmente da OTAN, que é um bloco militar, mas também da União Europeia, essa expansão, então, ocidental, sobre o leste europeu. A área que a Rússia considera sua área de influência por direito, por natureza. E aí tem mil questões. Desde a época do Império Russo até a União Soviética e Guerra Fria. Eu não vou tratar aqui. Tá, Daniel, mas e daí? E daí? Se tem um movimento no Reino Unido a favor da saída do Reino Unido, da União Europeia, se esta saída se concretizar, a União Europeia vai enfrentar um dos seus maiores desafios desde que ela existe, que é a saída de um membro, e um membro importante, o Reino Unido, uma das maiores economias do mundo. Enquanto a União Europeia tiver que lidar com isso, como é que ela se expande? Como é que ela se preocupa em vir pra cima de mim? Faz todo sentido. Mas tinha um movimento. Então, veja, a Rússia não cria o Brexit. Ela não inventou os Brexiter. Ela pescou que isso estava lá e, através das redes, esse é um ponto pra destacar, conseguiu, supostamente, fazer esse movimento. Há uma acusação a respeito disso, do espalhamento de propagandas pro-Brexit disparadas a partir da Rússia, servidores russos ou empresas russas. Está relativamente rastreado. Mesma coisa a eleição do Trump nos Estados Unidos. O Trump era menos anti-Rússia do que a Hillary. Então, ele seria mais interessante. As opções são essas. Alguém mais anti-Rússia, menos. Vamos ajudar o menos. Agora, o Trump tinha eleitores. A Rússia não elegeu o Trump. E aí também tem que tomar cuidado com o alcance, percebe? Será que o Brexit não aconteceria de qualquer forma, mesmo sem a campanha supostamente auxiliada pela Rússia? Será que a guerra híbrida funciona tanto assim? Esses são pontos pra pensar. Guerra híbrida se faz no campo comercial, também no campo militar, apoiando outros grupos que vão agir militarmente. Ela se faz no campo diplomático, ela se faz no ataque a estruturas. Eu hackeio o seu sistema bancário por uma semana. Bancos no seu país ficam sem conseguir fazer transações. Gente, isso pra um governo é um problema enorme. Isso vai gerar críticas, processos, governo é incompetente. Isso gera tanto problema, que de repente você paralisa aquele governo. Ah, nossa, poxa, Daniel, mas você tá falando da Rússia, da Rússia, da Rússia, parece até que o resto não faz. Faz. Houve revoltas em Belarus, que é um aliado da Rússia, recentemente, e no Cazaquistão, além da revolta na Ucrânia, que levou à queda de um governo em 2013 pra 2014, que também podem ser vistas dentro desse escopo como ações ocidentais para apoiar forças locais contrárias aos governos. E você percebeu que eu tô sempre enfatizando o apoiar? Qual é o perigo e o problema aqui? Então, de novo, guerra híbrida é um fato. Só que, às vezes, quando o conceito cai no gosto das pessoas sem uma reflexão mais profunda, ele tem o perigo de ser ou mal utilizado ou de camuflar outras questões. Esses exemplos que eu dei pra vocês, muitos deles, não todos, mas muitos deles envolvem grupos locais. Atacar o seu sistema bancário não envolve um grupo local, mas estimular um movimento que tem no seu país envolve. Muitas vezes se trata a guerra híbrida como sinônimo de manipulação estrangeira ou só de ação estrangeira, algo que vem só de fora, nem sempre. Um ataque de hackers aos seus computadores vem só de fora. Mas estimular um movimento civil de protesto contra você, então é porque o movimento já existia. Primeiro perigo de guerra híbrida, desconsiderar os processos internos. Segundo, generalizar uma onda de questões como guerra híbrida. E aí a gente tem alguns outros exemplos pra pensar. Vamos lá? Primavera Árabe. Recentemente eu vi alguém dizendo, não, Primavera Árabe foi guerra híbrida. Hum, será? Não, foi sim, olha lá, Daniel, olha a Síria como que tá hoje, a Síria que é um regime anti-ocidental, o Ocidente foi lá, vendeu arma pra A, B, C, grupos, tudo bem, perfeito. O caso da guerra da Síria pode ser analisado como guerra híbrida. Mas, de novo, a Síria é uma ditadura. A população tinha causas justas pra se erguer contra o ditador. E, às vezes, um conflito pode começar por questões internas e, de repente, alguém olhar de fora e falar, opa, aqui tem uma oportunidade pra guerra híbrida. Mas ele não é só guerra híbrida. Ou ele não nasce como guerra híbrida, ele se torna depois. E o grande perigo é isso. Com essa ideia errada de relacionar, muita gente faz isso, guerra híbrida apenas com a ação externa, você desconsiderar as questões internas. E a generalização, que é perigosa também. A primavera árabe foi guerra híbrida. Será? Egito. O Egito é um dos principais aliados. Na verdade, se você estudar primavera árabe com calma, porque existe a ideia de que a primavera árabe foi guerra híbrida movida a partir de algumas potências ocidentais. Não. A maioria dos governos abalados pela primavera árabe eram governos aliados do ocidente. E são alguns deles até hoje, porque não caíram. Tunísia. A Tunísia era um governo muito ligado à França, autoritário. E a França não tinha a menor vergonha de apoiar. E aqui eu abro aspas para citar o presidente francês na época. O presidente francês na época foi criticado por apoiar o governo. O governante da Tunísia chamava-se Zine Ben Ali. Olha o trocadilho que o senhor presidente fez. Ele foi questionado sobre, Poxa, mas como é que a França apoia um governo assim, autoritário? Ele responde, Melhor um Ben Ali que um Bin Laden. Ali havia um governo pró-europeu. E não há nenhum sinal de que a Rússia ou a China tenham estimulado a revolta da Tunísia. Agora, se você analisa a economia, impactos da crise de 2008, depois de 2010 na Europa com os PIGs, e o sistema interno que era autoritário, essa gente não tinha razão para ir para a rua protestar? Perceba que colar o selo de guerra híbrida em qualquer conflito desde o começo, e alguns em toda a sua extensão, isso esconde as verdadeiras razões daquela população para se levantar. Mesma coisa no Egito, que eu mencionei agora há pouco e acabei não explicando. O Egito é um país super aliado do Ocidente. Inclusive, o governo que caiu no Egito durante a Primavera Árabe era o governo aliado das forças ocidentais. E também não há nenhum sinal de que fosse interessante para a China ou a Rússia a ascensão do governo que veio depois, que era um governo religioso, e que acaba sendo derrubado também. Aí a queda do governo religioso talvez tenha sido guerra híbrida. Mas quando a pessoa coloca lá Primavera Árabe e Guerra Híbrida, tem que tomar um certo cuidado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você nos vê pelo YouTube. Para a gente é super importante. Além disso, se você se prepara para provas, concursos, principalmente Enem, mas também outros vestibulares, históriaonline.com.br está no ar a nossa nova plataforma toda pensada para o estudo EAD, solução de exercícios online, tudo. históriaonline.com.br Tem tutorial, vem conversar com a gente, manda uma mensagem se você quiser. Muito, muito, muito obrigado por acompanhar o História Online aqui no YouTube ou aqui na Aurelo, não sei em qual aqui você está. Então, um grande abraço para todos vocês, todas vocês, até o próximo vídeo, podcast, aula na plataforma, até o nosso próximo encontro, falo aqui em nome da equipe toda. Tchau para vocês, um grande abraço, até mais. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti